Amanhã é outra. Amanhã é outra o que? É o caipirinha. Ovô, eu tô falando sério com o senhor. Não faz isso, vai te dar problema. Tem que tomar água. Então tá bom. Escuta eu. Escuta eu um pouquinho. Ó, todo mundo aqui quer o teu bem. Todo mundo quer o teu bem. Você vai escutar eu. Eu vou te dar um beijinho. É. Você tá procurando o chifre na cabeça de cavalo. Eu já te falei isso. Você tá um beijinho. Você lembra dessa coisa? Ainda você vai tomar um soco pra boca fora. Porra, pai. Que isso, meu. Escuta só. Que brabeza que é essa, meu. Você tá procurando o chifre na cabeça de cavalo. Ah, pai. Não vai deixar seu neto te beijar, não, é? Ah, vá, vá. Toma a boca. Ô, meu Deus do céu. Viu, Caio? Outro dia que veio com esse quatro emoção lá de Goiânia. É outra coisinha. É assim, não era moça. O senhor já... É idade, né? Mais brincalhão que só vem. Tem alguma coisa.